É a etapa em que o entrevistador faz perguntas ao candidato para entender melhor sua experiência, seu perfil profissional, seus conhecimentos e ainda é também o momento de tirar dúvidas sobre o currículo profissional. Você está preparado? Conhece a empresa a qual está prospectando? Quem é você? Você sabe? Eles vão querer saber. Seu conhecimento de si mesmo é determinante para o seu sucesso. Treinamento, peça ajuda, seja a sua prioridade. Você é a única pessoa que importa nesse contexto. Não espere nada de ninguém, além de si próprio. Vamos em frente? Um coach ajuda você a otimizar a performance.